Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Gê do canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje pra fazer um El Clássico com o bônus. Meu Deus, tinha que começar assim, né? É isso aí, o maior clássico atual da história... Não, não é da história ser atual, né? Eu falei besteira. É, não dá certo. É o maior clássico aí atual que a gente tem, com certeza, Real Madrid e Barcelona. Vamos fazer aqui no FIFA, tem um modo novo aqui de partida offline, partida com seu amigo, que dá pra você fazer ida e volta das partidas. O FIFA adicionou isso aqui, achei bem legal. E é isso que a gente vai trazer aqui pra vocês hoje, uma partida de sofá, um contra o outro no sofá. É sempre mais divertido, é sempre mais divertido dar um couro no bônus, não é bônus? Vamos ver então. Vamos ver então? Vamos ver então. Eu sou o Real Madrid e ele é o Barcelona. É, é, né? Verdade. Então, vamos pro papo. É Libertador. É Libertador? Ah, é que não tem o Camp Nou. Aê, é verdade. Valeu, Pé. Você tá ali, Libertador, Edkin? Não interessa pra você, palhaço. Vamos lá, vamos lá. O que interessa é jogar então, bora lá. Tá nessa câmera bosta, porque o Elzo joga nessa câmera bosta. Câmera padrão do FIFA 17. Ah, eu não gosto. Eu fico da panorâmica, mas tudo bem. Vamos lá, né? Eu já tô em casa, então deixa ele escolher aí. Eu queria estar em casa também, mas não tenho o Camp Nou. Olha o Ramos. Que isso? Tá no peito do Benzema, do Bale. Porra, Bale. Eia, vai. Que isso, cara lá embaixo? Vamos lá no Cristiano. Eles vão deixar o Cristiano Ronaldo. Ah, pô, todo piquinho. Boa, Modric. Vamos, Modric. Que isso, velho? Que isso vai dar uma falta. É um corno! Mano, se fizer... Nossa! Ô, faço a mesma coisa de vez em quando. Vai, vai, vai. Continua, continua o vídeo. Vamos, vamos, vamos com o Carvajal. A gente, isso vai dar um carrinho. Vai ser direto. Vai dar dois. Ó, o gol! NÃO! Puta merda! Jogadinha e o Tersteg em loiro que dá. Tersteg é loiro mesmo, pô. Ó, o Bale. Ó, o Bale. Nossa! Que lixo! Nossa! Valeu! Eita, só o barulho do botão. Bate o cross. Puta merda, não entra velho Agora o que? Agora a vitória é minha Segundo tempo é meu É Messi Aê porra É o primeiro chute do filho da mãe É o primeiro chute Messi loiro, cacete Nossa Ô Fred Vasquez Vamos agarrar, hein Ô Fred, o que você está fazendo ali? What the fuck? Ô Benio, bota o dedinho e corre Filho da puta Ele fica botando o dedinho aí Eu vou lá, hein Nossa, que cagado, velho É gol Menino Neymar De rebote No chute do Sérgio e Roberto Olha o jogo Que goloso, mano Vai que está desesperado Vai que está desesperado Não, mano Ah, não acredito, velho Boa Ah, menino Neymar Não faz isso, Neymar Vamos lá Vamos lá É gol Tá parado Teres Teg Que isso, cara Que isso Teres Teg Mito da galáxia Vai, Neymar Neymar Olha o Neymar Não Fede Vasquez Ah, já é Faz o gol Meu Deus Olha como está roubando isso, velho Não Mas, puta que me pariu Vai chupar, rola 2x0 Primeiro jogo Caraca Que roboto, velho Olha as estatísticas Olha as estatísticas Ah, chupar, rola Quantas bolas eu menti na trave, velho E está aí, ó Agora como é que funciona É esse negócio Está vendo, ó Jogar a partida de volta É isso que tem de novo Não tinha nos outros FIFA É isso Isso é da hora Vamos lá Então vamos para a partida de volta Vamos ver se eu consigo virar essa foto com a cara Contra esse cagão maldito aqui Eu fiquei fazendo a cabeça assim Vamos lá Agora é no Santiago Agora é em Mikasa Vamos lá Não podemos tomar gol Não podemos tomar gol Sai da frente, Pepe Olha só isso What the fuck Meu Deus Aê, mano Passei lá no meio Que o cara vai chutar no ângulo Previu Ele previu Com o passo estiloso Olha o passo estiloso, ó Nossa De primeira ainda Nem vi De primeira Tamo lá, caceta Pera aí, eu vou fazer um negócio Eu vou mudar essa formação Apesar de eu ter feito gol Eu vou mudar essa formação Filha da King Vamos assim Caralho, Messi, Lohor Tu não acerta um passo Nossa, nossa Não, vem, vem, vem Fecha Falta? Penalti Foi falta Não foi nem falta Para começo de história, né? Ah, não Não botei com Messi Ah, mano Deixa eu botar o cara lá Filho da puta Ai, não, velho Por que que troca? Eu botei o cara lá embaixo Por que que troca? Certa na cabeça dele Não tira Muda isso, porra Entendeu? Ah Nossa, que burro que eu sou também, né? Boa Pega, goleiro Chupa Chupa Vamos lá Olha aqui, é ele, né? Boa Vamos lá, Kroos vai chutar Vai chutar a sua mãe Vai daqui, Kroos Vem, Casemiro Vem, Casemiro Vamos lá, Casemiro Pode confiar, aqui é Brasil Boa, Casemiro Boa, Casemiro Vambora Vambora E a bola do Casemiro Olha a bola do Casemiro Vai, Cristiano Tere Stag Jogo muito Nossa Que isso, velho Tudo passa, velho Olha lá Olha lá O goleiro O goleiro Por que que você caiu no chão nessa bola, velho? What the fuck? Meu Deus Boa, boa laça Não Boa laça Faz Esse é o bônus que eu conheço Meu Deus Ah não, eu vou perder, Tereu Vamos lá, velho Oh, troca pro Piquet, mano Vai, vai, Modric Que isso? Vai ter Stag Vai, Modric Travou Ele olhou pra bola e falou Não vou tocar nheu Não vou tocar nheu Minha, tá bom Seja minha, tá bom Não, não, não Eu olhei pro lado Cocei o olho Obrigado Obrigado Ganhei um presente de novo De novo, Toledo E olha lá O Benzema Não ganhei de novo o presente, velho Não, mano Para de passar nos caras, velho Corta os vídeos Vamos gravar de novo Ah, não, mano Ué, eu mandei passar ali, velho Eu tô mirando pra lá Ninguém vai ver Ah, não, velho Eu tô perdendo É normal, velho É também mesmo? Meu Deus Olha só, velho Tô todos no ataque Oh, que isso? Não tinha saído, velho Não tinha saído, não Nossa, que lixo Nossa Errou o passe Ah, não dá, não, velho Ah, não Olha o gol de cabeça Perdi Olha o gol de cabeça Olha o gol de cabeça Caralho, eu aguento Nossa Ah, não Isso Vitória Virada épica Meu Deus Benzema Head trick Leva a bola pra casa, velho Cê merece Cê merece Pode vazar As pornografias do Valbuena Que eu deixo Pode vazar Mas é isso aí então, pessoal Tá aqui no final O melhor venceu Como todos sabem, né Cês viram como é que foi O primeiro jogo Pau, 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 pau Na trave Nada da bola entrar O goleiro pegava Aconteceu alguma coisa Pra bola entrar Mas no segundo Não deu, né No segundo Fui lá Fui lá Fiz meu esqueminha Mudei a formação E aí, ó 3x0 3x0 E passamos no Valbuena Mudou pro Casemito 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 Nesse FIFA Tá Melhor que o Cristiano Ronaldo Hein Mas é isso aí, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado ao Elton Por ter participado aqui E perdido pra mim Obrigado pelos presentes É isso aí Conheçam o canal do Elton Que ele não posta nada Faz 300 anos Mas tá aí na descrição Qualquer coisa pra vocês É isso aí Não esquece de deixar aquele Mãote de joinha Pra mais uma divulgação Um vídeo diferente Com o cara sentado Do meu lado Difícil isso acontecer Mas Mas é isso aí Um abraço pra todo mundo E até mais A vida é triste A câmera tá gravando isso aí ainda Eu vou botar no final do vídeo Meu Deus